Olha, o Fantônio tá chegando aqui, ó, dois homens foram presos pela Polícia Militar de Meio Ambiente por usar veículo com suspeita de adulteração na identificação, isso na região Nordeste Mineira. O caso aconteceu na cidade de Almenara, o Fantônio tá chegando com detalhes, não pode, né, Fantônio? Tá lá, chassi, não sei o que, não sei o que, não pode tá com problema, uma pessoa quer circular. Me conta essa história, Fantônio, boa tarde. Boa tarde, Unicomedes, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Unicomedes, uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente está na Operação Piracema, e aí as pessoas pensam, uai, mas peraí, Polícia Militar de Meio Ambiente fazendo apreensão de veículos? É isso mesmo, aquele princípio da universalidade, então há uma integração de todas as equipes da Polícia Militar até o final do ano com a questão da fiscalização, e aí eles passaram numa determinada rua de Almenara, viram uma caminhonete com esse veículo na carroceria. Quando resolveram fazer uma pesquisa, verificaram que o veículo tinha um registro de furto e roubo, e aí foram atrás do condutor, e ele informou que o veículo pertence a outra pessoa. Resultado, os dois foram levados para a delegacia por conta dessa ocorrência, né, desse veículo ter uma queixa de furto e roubo para explicar essa situação, apurar melhor essa condição desse veículo. Então, as pessoas têm que verificar, prestar bem atenção sobre a questão de veículos com queixa de furto e roubo, fazer uma verificação, olhar a identificação. Nicomedes, hoje, um veículo, quando é fabricado, ele vem com uma série de identificações que praticamente é o DNA do veículo. Então, as pessoas têm que fazer essa verificação, se ele está em bom estado de conservação, se ele está legível, é fácil para depois não ter que parar na delegacia, Nicomedes. Dupla presa por usar veículo com suspeito de adulteração. E aí, Fantoni, a gente sempre conversa sobre isso quando a ocorrência envolve a Polícia Militar de Meio Ambiente, né? Aos desavisados, Fantoni, a Polícia Militar de Meio Ambiente, ela atua em diversas frentes, né, Fantoni? Olha essas questões de crime contra o meio ambiente, naturalmente, mas ela fiscaliza também documentação, né? Estou certo, Fantoni? Exatamente, Nicomedes. E o comandante da Polícia Militar de Meio Ambiente no Vale do Jequitinhonha, o Tenente Ebertir Dias, ele é um profissional versátil que traz consigo aquela experiência, além da questão de meio ambiente, ele traz, ele já foi, inclusive, integrante de equipes especializadas da Polícia Militar em outras, então, por isso que ele desenvolve na tropa, nos seus comandados, essa pesquisa, apesar da fiscalização ambiental, também essa questão de suporte à segurança pública, Nicomedes. É assim que funciona. Obrigado, Fantoni, Pesso e Vitor Cui. É, pode desavisar. Polícia de Meio Ambiente, para, fala assim, tem passarinho ilegal nesse carro? Não, sim, não. Tem não sei o que? Não. Deixa eu ver o documento do carro. Ué, esse carro tá do tarado. Olha o problema aí.